Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica, no primeiro programa do ano de 2024. E nele eu vou falar, vou comentar, uma mensagem que eu recebi pelo perfil do PH no Instagram. Uma mensagem bem interessante sobre a origem do nome de pesqueira. Depois da vinheta a gente começa. A pessoa que me mandou a mensagem é o administrador ou administradora do perfil Fazenda Baraunas. Uma pessoa que escreve muito bem, um português muito correto. Uma pessoa também que mostra que tem um bom senso crítico e que gosta de história. Então ele faz, o administrador, não sei quem é a pessoa, não sei o nome, faz uma provocação muito interessante. Ela diz o seguinte, eu não vou divulgar a mensagem porque foi mandado em direct, de forma privada. Então eu não vou divulgar o conteúdo exato, nem vou colocar print da mensagem. Mas, em resumo, a pessoa diz que nunca se convenceu plenamente de que a origem do nome de pesqueira veio da existência de um poço pesqueiro. O poço que ficava no Riacho Santana, provavelmente no Riacho Santana. E ela chama a atenção para a existência da vila de São João da Pesqueira, que fica no norte de Portugal. E essa vila, na prática, muitas vezes é chamada simplesmente de pesqueira. Inclusive, em algumas placas, a gente vê o nome simplesmente de pesqueira. Ou até o nome São João, reduzido e uma evidência maior para o nome pesqueira, simplesmente. E ela também questiona se não haveria por trás do nome de pesqueira, da nossa pesqueira. É um português, um português que poderia ter se inspirado, então, em São João da Pesqueira, para batizar a Fazenda Pesqueira. Então vejam só, não é uma novidade esse questionamento, na verdade. Luiz Wilson, em Araroba, Lendaria Eterna, ele já falava dessa hipótese, embora não mostrando dar ou querer dar ou não acreditar muito nela. Então eu vou ler o trecho, o trecho no qual ele faz menção à existência de São João da Pesqueira, para vocês entenderem qual era o pensamento a respeito disso. Está aqui, o Araroba, Lendaria Eterna, eu vou abrir na página 68. É lá que vocês vão encontrar essa citação. Então Luiz Wilson, ele diz o seguinte, vejam só. Quanto ao nome pesqueira, sua origem teria sido o fato dos índios de Ararobá fazerem pescaria em um poço da localidade, no Riacho de Santana. O nome no início seria Poço da Pesqueira. E aqui eu faço um parêntese para dizer que não há confirmação nenhuma de que o nome de pesqueira tenha sido Poço da Pesqueira, pesqueira como sítio ou como fazenda. O que a gente consegue comprovar é que o nome de pesqueira, até que se prove o contrário, sempre foi pesqueira ou pesqueiro. Mas isso não invalida a possibilidade de ter existido de fato o chamado Poço Pesqueiro, onde indivíduos do povo chucuru faziam pescarias supostamente. E Luiz Wilson continua. Pesqueira sabe-se que era também um lugar em Portugal, em Entre Rios. Fala-se ainda em Portugal, nos condes de São João de Pesqueira. O nome da fazenda de Manuel de Siqueira, depois Vila e hoje Cidade Centenária, coisa alguma parecendo ter com o lugar, o castelo ou casa da mesma designação no reino. Creio que deu para perceber que, de fato, Luiz Wilson não dava muito crédito a essa hipótese. E sobre um português ter se inspirado em São João da Pesqueira, ou na pesqueira portuguesa, para batizar a pesqueira pernambucana, a gente sabe que Manuel José de Siqueira não era português, era filho de português, mas não era português. Mas o capitão Moro, Antônio dos Santos Coelho da Silva, que foi o proprietário anterior, ele sim era português. E ele era do norte de Portugal. A mesma região, mais ou menos, onde fica a pesqueira portuguesa. Mas a gente não tem como afirmar, não há como testar nenhuma das hipóteses. Então a gente vai ficar com essa dúvida por enquanto. E eu acho difícil comprovar. Mas se eu tivesse de apostar em uma das duas, eu apostaria na lenda do poço pesqueiro, na lenda da existência do poço pesqueiro. E também isso não invalida a hipótese de que a pessoa que batizou o pesqueiro como pesqueira, tivesse conhecimento do poço pesqueiro, onde o Ixucuru fazia supostamente atividade de pesca, mas que poderia ter sido reforçada a ideia pela existência da pesqueira portuguesa. As possibilidades são muitas, mas todas as hipóteses, por enquanto, são muito difíceis de serem testadas. Então não tem como a gente afirmar. No máximo, a gente consegue fazer uma aproximação, uma especulação. Essa mensagem foi muito interessante, com ideias muito perspicazes. Eu gostei bastante de comentar. São João da Pesqueira, aquela região produtora de vinhos, uma região muito bonita. Mas por enquanto, a gente vai ficar na dúvida sobre a origem do nome da nossa pesqueira. Aproveitem e se inscrevam no canal, batam naquele sino para ativar as notificações e fazer a sua inscrição. Até o próximo programa.